Foi aquele menino ali que mexeu comigo, ó Qual? Aquele ali? Aquele ali, ó Pega ele, pega Pega ele Assim não, filha da... Meu Ela não tem esse direito Fica de boa, relaxa Deixa ela Nossa, bicho Deixa ela Pastel de flango? Não, pastel de noite inteleza Só alegria Não, obrigado Eu tenho que salvar o pouco de dignidade que resta Você tá andando com a gente agora, amigo Dignidade não tem nada a ver aqui